SEVEN DESDE TO DIE Se hino do lado Nossa Senhora Ele tá vendo? O que é isso? Um, dois Acabou no terceiro.. É acabevou no terceiro, mano Ele tá certo aqui agora? Sim, agora tá certo Eu contei o errado, mano A gente coloca pra D aqui Pra fazer mais estil Eu tenho uma tocha que tinha aqui, mano. Deixa eu fazer mais doce. Pô, machado, machado. Machado, distil. Que coisa. Você tem machado aí, distil? Eu tenho um iron dele. Você tinha um... Ah, um machado. Ah, sim. Reforça ele que o machado pelo menos dá mais dano nisso aí, Chris. Será? Sim. Ele só não dá mais... Ele só não serve pra pegar madeira, mano. Porque madeira aí é idêntico ao de pedra. Mas o... Pra quebrar bloco serve pra alguma coisa, pelo menos. Ó! Acho que tinha um outro aqui. É verdade. Pra bloco serve... Você garante botar a escada aí depois, então? Garanto. Eu acho. Posso descer? Pode. É seguro? Pode descer até o nível 20. É seguro. Meu Deus. Não tem água aí no meio, não? Não. Então é seguro mesmo. Pode descer, Chris. Fica pra fazer esse trabalho aí. Ok, vou fazer esse trabalho aqui, então. Vou consertar aqui antes que eu caver de novo, Chris. Tô ouvindo um barulho de zumbi, hein? Cachorro, Chris. Vou descer pra matar ele. Zumbi corneta ainda, hein? Ah. Corneta mesmo. Gritando ainda, velho. Sim. Olha a gritadora aqui. Samara. A gente não viu aquele zumbi que escala ainda, né, mano? Tá vindo uma horda, eu acho, hein, Chris? Não sei se é uma horda. Ah. Olha a mulher gritando, tá ouvindo? Caraca, eu já acertei uns três tiros na cabeça dela e não cai. Que barato. Eu tô ouvindo só os bairros d'água. Caraca, mano. Level 5 em Riffles, ó. 19. Ó. Muito tirador, você. Ok. Deixa eu ver mais... Nossa, tem 1, 2. Tem um monte de zumbi aqui, mano. Se eu trabalho, mata eles enquanto eu trabalho aqui, ó. Enquanto você trabalha aí. Pode cavar até o nível 20, viu? Eu vou cavar até acabar, mano. Até chegar no 20. O chão tem que subir. O chão tem que subir. Você tem que cavar as pedras também? Vagabundo. Tô matando zumbi aqui, mano. Tendo meu trabalho mais difícil. Então mata tudo aí. Quero ver. Vou tá se divertindo aí enquanto tu tá aqui, ó. Nossa Senhora. Tô sofrendo aqui aquele matando zumbi, mano. É muito. Tá aparecendo mais ainda. Pô, eu tô no 9 ainda. Que desespero. Nossa, tem muito zumbi em fora, né, mano? Muito mesmo. Tão ouvindo só barulho. Eles tão batendo em alguma coisa ali. Tão se comendo, Chris. Então é. Aham. Tá se curando. Ei lá. Tão batendo suruba, mano, eu acho, hein? Suruba de zumbi. Tá. Eles tão fazendo tanta bagunça ali, Chris, que eu não consigo nem... enxergar eles, mano. Olha, a boa notícia é que batendo com o machado dá mining. Tá? Ah, perfeito. Tá. Vai ver tudo é mining agora. Não tem de... De machado, não. Tão fazendo barulhos estranhos aqui, mano. Sim, então eles tão... Tão falando, Chris. Eles tão se comendo, Chris. Eu não tô zoando, mano. Estão evoluindo agora e se comem. Sim, deve se comendo. Nossa, mano, olha que fundo que tá isso aqui. Porra, meu. Ok, aquela ali foi pro saco. Sobe, recuperou oxigênio. Tá escuro ainda pra melhorar. Ai. Ai, que carnista que não chega. Falta uns 5 zumbis aqui, mano. Ixi, caraca. Tudo isso? Gente, uns 20 aqui, mano. Sem brincadeira. Perdi a conta de nós que eu matei. Ó. Deve estar vindo mais aí. Barulho do capeta. Foda que é... Caramba, eu acertei esse bicho, mano. Na água, eles não param de mexer. O zumbi deitou. Para disso, sandá, ô rombado de merda. Cusão. Tá levantando por quê? Quem me deixou levantar? Eu não acredito nisso, mano. Ai, caramba, vai. O zumbi tá andando em círculo, mano. Eu tô tendo que fazer um cálculo aqui. Tipo, 2 mais 2 é igual a 9. Nossa. Cheguei. Acabei a madeira. Aqui é areia. Essa aqui é areia que eu tô ligado. Na verdade, você pode ir até o menos 21, eu acho, viu? E um bloco a mais pra colocar o... O chão. Nossa, mano. Eu não consigo acertar eles, velho. Nossa, eu tô vendo só luz aí, mano. Bugada. Na base. Eu espero que não tenha... Aqui também tá. Aqui também tá. Falta só 2 zumbis. Eu acho. Meu Deus, eu vou ficar preso aqui. Eu tô sabendo. Não vai nada. Olha, se chegar aí embaixo, eu vou ter que fazer um outro nível do negócio. Espero chegar primeiro. Espero chegar. Não cava pro lado, não. Só pra frente, meu. Ok, Chris. Matei tudo, eu acho. Ok, vou botar aqui um bagulho que eu acho que é o chão. Não tenho muita certeza, não. Tudo morto. Já tem qual nível aí? Olha. Eu estou no nível... 21. Ok. E uma madeira embaixo de mim. Só que não tem mais... Você tá em cima da madeira e tá no 21? Sim. Então você tem que colocar mais uma. Mais uma madeira? Sim. Tem certeza? Absoluta. Claro. Como tudo que já eu calculo. Essa aí eu tenho certeza mesmo. É. Teoricamente é pra cá. É. Ó, Chris. Tá vendo o lado que eu tô colocando na escada? Tô cavando aqui já, mano. Isso é pra aí não. É. Será que você chegar aqui e não tem espaço? Ok. Só que tem um problema agora. Isso aí é terra? É, né? Uhum. Ok. Então é pá que eu preciso. Oh, mano. Oh, escada de merda. Então quebra logo. Aí você quer quebrar? Então quebra. Ó, apareceu um bloco aqui no chão, mano. Nossa. Cuidado. Vale de ferro aí. Você tá batendo aí com ele de ferro, Jean? Eu tô tentando... Tem um bloco aí de ferro. É isso. Agora eu consegui. Aqui, ó. Vou colocar... Não deu ainda, né? Pera aí. É... Sabe o que eu acho que a gente podia fazer? Dá pra subir? Dá. Depois que eu colocar esse aqui, dá. Deixa eu descer, deixa eu descer. Veja, você podia ir lá no outro buraco. Sim. Só vou fazer aqui pra você conseguir sair também, né mano? Tá. Se você quer ficar aqui nesse buraco fedorento. Não, não, não. Buraco fedorento, maldito. Ok. Pronto. Agora a escada. Uma, duas, três, quatro... Tem escada lá pra cima? Tá pronta? Sim, já tô tudo pronto. Porra, aí sim. Olha aí que perfeito que ficou isso, mano. Não nem acredito que tá certo. O quê? Jean, dá pra reformar a escada. Sim, pra ferro. Eu reversei uma sem querer lá no outro túnel. Porra, eu também reinforcei esse aqui, por quê? Tá, sem querer porra nenhuma, velho. Não tem como... Nossa, eu tô tudo engarranchado aqui, velho. Que isso? Não funciona agora pra subir a escada? Não, funciona. Só que eu quero bater na madeira, né? Devia ter que reforçar a madeira primeiro. Não dá pra reforçar a madeira primeiro. Não? Ixi. Não. A escada na frente. O quê que dava, mano? Que bosta. Pra gente arrumar isso. Ok. Ai, meu Deus. Ok. Ok. Tô chegando no outro buraco. Ó. É nível menos 20. Tá reto. Sai reto? É isso. Eu tô menos 20. Em cima da madeira, é menos 20? Isso. Então tá certo. Eu tô te ouvindo já, velho. Você tá muito perto. Sério? Eu tô vendo sua luz passando. Oi. Pô, deixa eu ver aqui. Você vai ter que... Vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que cavar pro lado. Só continua reto, Chris. Só continua reto. Tá. Mano, eu não tô acreditando que vai dar certo isso, Chris. Claro que vai. Porra. Projeto. Projeto. Projeto, Chris. Mano, eu tô ficando emocionado, Chris. Mano, só esse túnel merecia... Nossa senhora. Mano, deixa o joinha que você não deixou ainda, mano. Porque merece, velho. Peraí. Só do pouco pro lado. Tem que ser muito engenheiro. Já tá do meu lado já. Tá. Não, ainda não. Solo está na frente. Ó, tá quase do lado. Deixa eu olhar no mapa. Calma aí. Para. Ó, lá em cima. Fala o zinho que tá lá em cima. É 644N539. 645. Ok. Voltei um pra trás. Esse está do meu lado. Tá do lado? Isso. Deve ser. Caraca, é só cavar. Não. Tem que cavar mais um. Mais um só e dá. Deixa eu ver. Olha aqui a sua perna aqui, ó. É, exatamente. Mais um. Só quebrou minha parada. Caraca, perfeito. Perfeito. Você tá vendo? Eu tô te vendo as suas pernas. Sim, eu tô fazendo o chão aqui ainda. Mano, por um bloco a gente não acertou o alinhamento do negócio. Olha isso. Caraca, ficou muito perfeito, mano. Nossa, eu tô emocionado mesmo, Chris. Eu acho que eu nunca fiquei tão orgulhoso de um negócio assim, viu? Nesse jogo. Olha aí. Caraca. Olha isso, mano. Que bonito. A gente vai ficar emocionado mesmo. Eu fiquei mesmo, mano. Tem que cavar o chão aqui. Olha aí, mano. Tudo fica assim mesmo? Nossa senhora. Bora. Depois a gente dá uma embunitada nele, né, mano? Mas por enquanto... Reforçar o chão. Perfeito. Pô, eu tô com raiva aqui dessa parede aqui, velho. Vou cavar pelo lado. Pra arrumar essa porra. Que parede? Ai, que aqui é pedra. Deixa eu ver. Deixa eu tentar. Eu não tenho metal? Eu não tenho metal. Puta, que chato, mano. Você não tem que cavar um buraco aqui lá. É, não dá. Pô. Sabia disso, mano. Achava que dava. Deixa eu ver se ficou pronta a picareta bolada ali, mano. Não é possível que não ficou pronta, né, mano? Vamos fazer cerca de um tempão. Ok. Ah, 54 de durabilidade ela, mano. Tá pronta a picareta aqui. Bonitona, hein, Chris? Bonitona. É? Rô. Vou fazer mais uma pra você agora também, ó. Vai sim. De aço o negócio, Chris. Aço. Aço bom, né? Aço bom, mano. Fiquei fazendo o outro aqui. Vou até te mostrar ela, Chris. Pra você ver o nível do negócio, mano. Descendo aí. Ó. Aqui. Olha na minha mão, Chris. Pô, ficou só um pedacinho ali, velho. Deixa eu ver. Cuidado. Caraca! Que bolada, hein, mano. Deixa eu ver se ela dá mais dano ou se é mesmo uma bosta. Que areia. Vamos ver. Oitenta. Nossa, dá mais de cem, Chris. Eu não sei quantos que tá dando exatamente. Sério? Caraca! Mas ele é mais lento também. Ó. Quanto? Trezentos e... Trezentos e cinquenta e quatro. 500 menos trezentos e cinquenta e quatro. Dá quanto, Chris? Qual é? Trezentos e quanto? Trezentos e cinquenta e quatro. Quinhentos menos trezentos e cinquenta e quatro. Dá cento e cinquenta, né? Cento e quarenta e seis. É. Cento e cinquenta, basicamente. E a outra, vamos ver. A outra dá quarenta e cinco, Chris. Só que ela é bem mais rápida. A gente tinha que colocar um bloco lá do outro, Chris, pra testar. Vamos fazer um teste, Chris? Você tem aquele bloco de pedra aí ainda? Dois? Pelo menos? Uhu! Tenho. Vamos lá de fora. Vamos lá de fora testar isso. Ó, consertei aqui, mano. Ficou bom, hein? Parabéns. Ó. Que isso? Um dia estou mexendo aí, mano. Ai! Por que eu caí, mano? Ah! Quebre minha pele de novo. Tomate cru. Ah, é isso? Fica grudado em mim, mano? Esperar, gente. Você que parou na escada. E pronto, cara. Eu sou eu. Não estava andando subir escadas. Pode ser. Foda, mano. Cadê você? Esse cara mal feito aí, ó. Torca. Você está no segundo andar aí? Coloca dois blocos aí no chão, Chris. Não dá do outro. Isso. Ó, eu vou ficar nesse da esquerda. Pega sua picareta aí também. Um. Você vai batendo da direita. Vai na sua frente aí. Vai no três, hein? Um. Dois. Três. É mais rápido. É a minha mais rápida, mano. Caraca. Continua. Nunca. Ah, vagabundo. Sobrou. É. Melhor. O importante é que ela seja mais durável. Se ela for, ela está valendo também. Ah, deve ser também, mano. Com certeza. Ah, é. Porra, mano. Ficou bolado aqui esse túnel, cara. Né? Caraca. Tem jeito de cair lá? Morrer? Morrer não. Quebrar a perna igual quebrei agora. Se alguém parar na escada na frente, né? Mano, coloca o bloco aqui, ó. Até chegar aqui em cima, no teto. Pode ser. O escado, mano. L... Leather. Essa é mais duas escadas. Que isso. Ok, eu acho que agora a gente não... Cai mais. Perfeito. Caraca. Vale, 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 Vale. Vale, 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 Vale. A passo. Tudo bem.